Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Galera, eu tô passando rapidinho mesmo, tá? Em caráter de urgência, pra mostrar pra vocês o que que tá rolando hoje, dia 28 de abril, cara, na internet, tá? Talvez eu nem consiga almoçar hoje, eu tô fazendo aqui agora, acabei de entrar em horário de almoço do trabalho, tô correndo pra poder fazer isso aqui. E vamos lá, ó. Seguinte, pessoal. Todos nós, né, estamos aí à espera de um anúncio oficial sobre o novo game da franquia Assassin's Creed, né? Mas até o momento, pela primeira vez em anos, nada vazou. Não vimos, né, uma imagem oficial, não vimos um colecionável e tal, não vazou nada disso, né? E tudo isso nos deixa, tipo, não saber se é verdade ou não todos os rumores que tão pairando pela internet há um bom tempo, né? Pois bem, galera, hoje a Amazon, lá da França, publicou na sua página isso aqui, ó. Sim, galera, é isso mesmo, tá? Um novo romance de Assassin's Creed. Se você, assim como eu, costuma acompanhar, né, as mídias extras aí da franquia, você sabe que, geralmente, eles disponibilizam uma versão romantizada, né? Um livro, uma novelização dos eventos, dos jogos, poucos dias depois do lançamento oficial de cada título, né? Isso aconteceu com os livros anteriores e, recentemente, com Origins e Odyssey também, né? Poucos dias aí, depois que os jogos foram lançados, surgiram as versões novelizadas, as versões em livro, pra todo mundo poder curtir e tal. Até então, galera, a gente não tinha nenhuma publicação sólida, né, da possibilidade do jogo, de fato, ser lançado esse ano. Mas, dessa vez, honestamente, eu tô acreditando no que tá rolando aqui, pessoal. Eu sei que a gente tem que ter o pé no chão, né, porque esses dias mesmo, até a própria Amazon postou aqui, o PS5 chegaria no PC. Tipo, hã? Sem cabimento nenhum, né? Tudo fake até então. Então, eu não posso afirmar pra vocês que é verdade isso aqui, tá? Até que a Ubisoft confirme e tal, enfim. Vocês podem até constar, né, clicar no link que eu vou deixar aqui abaixo da descrição, tá? E pode acontecer o seguinte, a página vai tá lá ainda, de boa. Pode acontecer que a página não esteja lá, porque acabou revelando um leak, né, algo verdadeiro. Ou a página não está lá, porque se revelou fake e corrigiram. Mas o mais estranho de tudo isso, galera, é que depois, se você pesquisar em outras livrarias, em outras lojas ao redor do mundo, o mesmo produto tá lá, com as mesmas informações, a mesma data, inclusive, em um dos sites, né, tá até listado na categoria Vikings, em páginas reais, pessoal, em páginas que não são fakes. Então, é o que dá mais credibilidade a isso, tá? Então, ó, na real, eu tô acreditando que, de fato, o jogo vai chegar esse ano, lá no finalzinho do ano, em outubro, né, por conta aí de que tá mostrando que o livro, em todas essas páginas, estão mostrando que o livro vai chegar dia 17 de novembro. E se isso for real, pode acreditar que o jogo chega em outubro, poucos dias depois, o livro. Então, galera, a primeira evidência, talvez, bem sólida, de que o jogo vai chegar esse ano. E, assim, daqui pra frente, ou a Ubisoft anuncia, ou vai vazar. Minha opinião, pessoal, é que não passa de maio isso aí, tá? Mais tardar junho, o game vai ser revelado, assim como aconteceu com Odyssey e também com Origins, né, pra que lá no final do ano, setembro, outubro ou novembro, aí, a gente tenha ele em mãos, tá? Mais novidades eu vou trazendo pra vocês. Se isso se provar fake em todos esses sites, eu também vou tá publicando aqui pra que vocês estejam cientes, beleza, pessoal? Então é isso aí, deixa eu correr lá almoçar, senão eu vou ficar sem almoço também. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!